Oi gente, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, pessoal, eu venho mostrando pra vocês essa suculenta da família Graptoveria, né? Aliás, ela tá aqui junto de várias suculentas, um mini arranjo, né? Que eu montei aqui, do lado dela tem essa Crassula Fragilis, que ela é linda demais, mas o que eu quero falar é sobre essa linda suculenta. Pra vocês um pouco sobre ela, sobre o cultivo dela, como cultivar e o nome dela, tá? Eu acho essa suculenta, pessoal, muito linda, muito, muito mesmo. Ela tem uma coloração maravilhosa e uma planta prolífera. Além dela ser linda, ela é prolífera. Olha isso, o tanto de bebê que ela tem, gente. Fora que as folhinhas dela é bem fácil de também dar mudinha, olha. Essa aqui, gente, já é uma mudinha dela. Essa aqui é a mãe, olha. E essa aqui é a filha. Eu tirei essa muda dela e já tem outra ali no potinho que é filhinha dela também, que eu quero mostrar pra vocês. Olha, pessoal, a filhinha dela. Porém, ela tava com as folhinhas meio assim, queimadinha, porque eu joguei um produto que deu com chonelha. Mas é uma mudinha dela, aqui tem uma mudinha de fantôme, olha. E eu preciso colocar ela no sol pra ela ficar colorida, né? Que ela tem que ficar no sol. Aqui ela não tá pegando sol. Mas vamos pra cá. Essa daqui é uma graptoveria, gente. Blastflu. É a Blastflu. E eu comprei ela, eu acho que eu comprei ela no final do ano. Acho que foi em janeiro, não. Em dezembro eu comprei ela. E ela soltou comigo aqui. Eu coloquei ela aqui nesse vaso. Aí eu fui colocando mudinha junto. Porque eu coloquei ela aqui. E ela ficou assim, o vaso bem grande pra ela só, né? Aí eu achei que ficou feinha. E eu não achei que ela ia soltar tanto broto rápido. Aí eu saí colocando mudinha, ó, gente. Essas mudinhas aqui é de folha, ó. Tudo de folhinha. Porque eu sou assim, eu vou colocando, espalhando as mudinhas assim. Aí, ó, de folhinha. Essa aqui é uma Echevera Topsiturve. É Topsiturve. Aqui é uma mudinha da... Acho que a Silva está. Aqui é uma muda da Oreos. Olha. De duas cabeças. E aqui, como eu mostrei pra vocês, é a Crassulas Fragiles. Olha que linda que ela é. Gente, essa suculenta, ela é linda. Depois eu quero mostrar pra vocês como que ela é linda. Cheia de florzinha. Ela tá cheia de botões, olha. Linda, linda. Eu ganhei umas mudinhas do meu sobrinho. Que ele tinha lá e não tava sabendo cuidar num potinho assim, ó. Seis. E agora eu tenho ela pra todo lado. Todo lado, todo lado. Ela cresce rápido. Ela enche rápido. Fica aquele montão. Mas vamos voltar aqui. Essa suculenta, gente, ela é de fácil cultivo. Ela é muito fácil de fazer muda através da folhinha. Eu tenho várias mudinhas dela aqui através de folhinha. E também ela dá muita mudinha. A primeira mudinha que ela deu foi essa. Eu tirei. Destaquei dela aqui. E coloquei ela aqui junto. E essa mudinha, já tá vindo um monte de mudinha lá embaixo. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Tá vendo lá no cantinho. E essa, a mãe, já tá muito cheia de bebê, ó. Olha isso, gente. Muito bebê. Aqui é dois. Deixa eu virar pra cá pra ver se eu consigo mostrar. Mas aqui debaixo da... Da... Da crássula tem mais, ó. Ai, quebrei uma folhinha. Essa folhinha eu não consigo fazer mudinha porque quebrou, né? Mas não tem nada não. Ó. Tá vendo aqui? Olha outra. Então, é três. Aí, aqui tá vindo mais. Olha, tem essa aqui mais menor. Tem lá embaixo mais. Eu nem vou puxar muito a galha pra não quebrar as folhinhas. E tem outra bem aqui, ó. Eu acho que no máximo tem umas seis. Aqui tem uma, duas, três. Três. Quatro. Cinco, seis do lado, ó. Então, seis mudinha ela tem. Com essa aqui que tá aqui maior. E já tem mudinha vindo dela. É uma planta que gosta de muito sol. Porém, ela pega o sol da tarde, gente. Quanto mais sol você dá pra ela, mais ela fica vermelha. Olha. A coloração dela como é linda. Ela tá com essas pintas assim, gente. Ó, tá vendo? Tá vendo essas pintas aí que ela tá? Como se fosse ferida. É que ela deu muita coxonilha na chuva. Sabe? Foi a única coisa que ela deu muita coxonilha na chuva. E aí eu coloquei um produto que queimou tudo ela, ó. Ela tava pior. As folhas. Vocês tão vendo que as novas que tá vindo não tão, né? Mas ela ficou toda assim, ó. Como se tivesse ferida. Que o produto queimou ela. Pra poder matar as coxonilhas, a gente tem que fazer isso. Mas ela gosta de sol pleno. Pouca rega, ó. Você vê que o substrato tá seco, ó. Não tá bem molhado. Ela gosta de pouca rega, gente. Se você jogar muita água nela, ela fica muito tempo molhada. A gente percebe que ela vai soltando as folhas. As folhas vai apodrecendo. Sabe? Vai apodrecendo tudinho as folhas dela. Então, eu agora, como eu percebi que ela não gosta de muita água. Eu só rego ela quando ela tá seca. Porém, essas outras que estão aqui eu vou tirar. Eu quero tirar todas elas. Tirar essa crássula também daqui. E deixar só ela. Que eu quero montar esse vaso só dela. Tá? Vou deixar as outras tudo crescer. Nem sei se eu vou destacar da mão. Vou deixar elas crescer. Enraizar aí. Aí, quando tiver muita, aí eu vou tirando aos poucos. Porque como eu vejo que ela é prolífera. Né? Então, eu vou tirando aos poucos. Mas é uma suculenta que eu achei muito linda, gente. E ela é rara, tá? É uma suculenta rara. É uma suculenta rara que a gente não encontra fácil. Porém, aqui na minha cidade não encontra fácil. E eu comprei ela aqui por acaso. Eu vi ela na floricultura. Né? E já nem pensei duas vezes. Já trouxe ela pra casa. Porque eu achei ela muito linda. Quando eu comprei ela, ela tava bem grandona, assim. A folha bem aberta. Porque ela não tava pegando sol. E nem tava muito vermelha. Mas como que ela pega sol, ela fica mais fechada. Olha, gente. Que coisa mais linda. Essa graptoveria. Eu tenho várias graptoveria. Logo mais eu quero mostrar pra vocês. A minha coleção de graptoveria. Tá? Olha que linda. Ela é muito linda. É uma planta facíssima. Além dela ser rara, ela é muito fácil. E eu considero é uma planta, assim, igual a fantôme, francisco balde. Muito fácil. E muito prolífera. Né? Pouco tempo que eu tenho ela aqui. Acho que uns seis meses. Ela já tá me apresentando aqui com vários bebês. Agora eu quero mostrar pra vocês outra coisa pra encerrar o vídeo. Vamos lá. Eu resolvi mostrar pra vocês isso aqui rapidinho. Pra me mostrar outra coisa. Pera aí, gente. Como é ruim, né? A gente gravar segurando o celular. Olha, gente. Vocês estão vendo aqui? Ó. Essa aqui é uma tampinha de um vidro de desinfetante, gente. Eu achei tão lindinha. Aí eu resolvi plantar essas meninas aqui. Essa aqui, duas pequenininhas. Eu não sei que suculenta é essa. Tá? Porque eu vejo umas mudinhas, umas plantas que eu comprei lá na floricultura. Quando eu comprei essa aqui, ó. Essa aqui também eu acho que é uma CD Véria. Não tenho certeza. A Holly. Acho que é CD Véria Holly. Eu comprei ela e veio essas mundinhas junto, ó. Essas duas aqui. Tô esperando elas crescerem pra me descobrir qual que é que eu não sei. E essa daqui, ó. Que tá aqui do lado. Essa aqui no meio. Ai, o celular nem tem hora, hein? Que é essa daqui, ó. Essa é um filhote dessa. Essa daqui eu acho que seja, ó. Que ela tá com as pontinhas meia rosa. É dessa daqui. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa. Vamos lá. Peraí. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês os meus beberes de Lovely Rose. Olha, meu. Eu tô tão feliz porque eu consegui fazer várias mudinhas de Lovely Rose. Olha. Depois eu quero mostrar pra vocês também os meus beberes que eu consegui fazer de várias folhinhas da Calia. Eu fiz, acho que foi quatro mudas de folhinha da Calia que eu tinha perdido. Aqui tem folhinha, tem mudinha da Chaveana. Mas eu já tenho duas mudas da Chaveana que eu perdi. Tô muito feliz. Olha, que linda é essa? Um bebezinho, gente. Muito, muito fofo. Olha. Essa aqui tá... Essas duas, essas duas aqui e essa daqui do canto é a que tá mais desenvolvida. É, gente. Pra você fazer mudinha de folhinha, assim, de suculenta mais rara, tem um processo bem lento, né? Essa aqui tá agora que tá começando a desenvolver, mas já tem uns cinco meses. Tava aqui. Agora que elas estão se desenvolvendo, né? Mas, assim, quando é de suculenta mais simples, é bem rápido. Quinze dias, um mês, já tá bem se desenvolvendo. Mas, de suculenta rara, é, demora mais. É um processo mais lento. Que nem vocês sabem, né? A Lovlerose, ela é bem rara, né? Bem mais complicada de se desenvolver. Mas, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, logo mais, os meus bebês de folhinha que eu tenho aqui. Pra vocês, que eu consegui fazer agora nessa temporada de chuva. Mas, eu consegui. Tirava da chuva, quando vinha chuva, né? Quando passava chuva, eu colocava de volta. Porém, essa já aqui não tá pegando sol ainda. Vou deixar elas crescerem mais um pouco. Pra mim, pôr elas no sol, aos poucos, né? Aí, eu tô muito feliz. Muito, muito mesmo. Agora, eu vou ter, no lugar de ter duas, Lovler, vou ter várias, né? E quero fazer muito mais. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje. Mostrando um pouco pra vocês aqui, dos meus bebês e da minha suculenta Graptoveria Blast Flu. Tá? Espero que vocês gostem deste vídeo. Curta e comente. Compartilhe com seus amigos. Desejo a todos um ótimo dia, tá, gente? E, quem não for inscrito, pessoal, gostar do meu conteúdo, se inscreva. Ative o sininho de notificações pra quando eu enviar vídeo pro YouTube. O YouTube mandar pra vocês, tá, gente? Não esqueça aí do meu joinha. E convido a vocês pra ir lá no meu canal. No meu canal, não, gente. Desculpa. Já tô mudando tudo. Pra ir lá no Instagram. Estou como aleandra.silva. Dois A no final. Vão lá. Que eu posto várias coisas. O que eu não posto aqui, eu posto lá, tá bom? Então, é isso. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.